Após o assalto, apenas serviços internos eram realizados na agência dos Correios da Avenida Francisco Carlos Jansen, em Timon, no Maranhão. O local foi invadido por bandidos armados. Um monte de gente correu para cá e eu corri ali, mas o assaltante já tinha corrido. Eram três homens. Um deles correu com a pistola nas mãos para dentro da rodoviária, que fica ao lado da agência. Nós saímos que eles saíram já. Nós já estávamos bem ali comendo. Quando eles saíram, eles correram para lá e puxaram a pistola. Houve tiros? Não, houve não. A polícia conseguiu pegar? Pegou. Rouou dos três. Durante o assalto, os bandidos conseguiram roubar dinheiro e a arma do vigilante da agência. Levaram a arma do vigilante, a viatura veio, levou o vigilante, o gerente do banco também foi, a gente do Correio. E aí, então levaram isso aí para reconhecer. Digo, se a gente reconhece, aí levaram para reconhecer o vigilante lá, era eles mesmo. Exatamente isso, todo mundo aqui sabe que era isso, conhece todo mundo. Não tinha dúvida que não fossem eles mesmo. Só a pistola que estava em mão, que era uma pistola .40, entendeu? Um revólver 38 de um dos assaltantes e a outra arma, que era do segurança aí da agência do Correio. Enquanto os dois bandidos assaltavam a agência dos Correios, um terceiro homem em um carro, que estava estacionado lá na esquina, dava a cobertura dupla. Mas a polícia militar foi mais rápida e conseguiu prender o trio em flagrante. William Gonçalves Feitosa, de 29 anos, Eulaniel da Cruz Souza, de 30 anos, e Emanuel Francisco do Nascimento, 32 anos. Com eles, os policiais encontraram o dinheiro da agência, a arma do vigilante, além de outros dois revólveres e munição. Este senhor, que trabalha em frente aos Correios, disse que viu um dos bandidos nos arredores da agência antes de acontecer o assalto. Quando eu cheguei, já tínhamos circulando aí. Esse que eu lhe mostrei, estava aí. O que você acha que ele estava fazendo? Não sei, o próprio bancário do rapaz que trabalha lá na Correio, eu acho que ele estava primeiro fazendo a vistoria, fazendo a pesquisa aí, se dava certo a parada deles aí. Após as prisões, os criminosos foram trazidos para a central de flagrantes daqui de Timon. Mas logo em seguida, os três foram levados para uma base da Polícia Federal no município de Caxias, já que os Correios é um órgão federal.